Música Olá, bom dia. Em Manaus são 10 horas e o Boletim Tempo desta segunda-feira já está no ar. A gente começa essa edição do Boletim Tempo falando de eleição. Na capital, os eleitores chegaram cedo nos locais de votação. Alguns já esperavam até do lado de fora das sessões. Muita gente acordou cedo nesse domingo para exercer o papel de cidadão. Nas primeiras horas do dia, já tinha eleitor aguardando do lado de fora dos locais. Os portões abriram às oito em ponto. Muitos esperavam ansiosos. Esse militar foi o primeiro a chegar nessa escola do centro da capital. Cidadão brasileiro e com uma mais honesta também. E votar que é o nosso dever de cidadão. Teve eleitor que estudou bem os candidatos para votar consciente. Discutir as propostas, se informar das propostas, aí sim para tomar a decisão. Votar consciente. Consciente. Estudando todos os eleitores, todos os candidatos. E ontem a gente entrou em consenso e já fez a colinha, já está tudo anotadinho, já está tudo certinho já para as eleições. Esse ano, o eleitor vota em seis candidatos, o que faz com que a votação demore um pouco mais. Por isso, as filas se formaram. E os candidatos também resolveram votar logo pela manhã, nesse domingo. O governador e candidato à reeleição pelo PDT, Amazonino Mendes, chegou ao local de votação às 9h05 da manhã, acompanhado da vice, Rebeca Garcia. Na sessão, Amazonino votou rapidamente, mas teve que voltar à urna porque esqueceu de confirmar o último voto. Na saída, ele concedeu entrevista coletiva e falou sobre a expectativa nesse pleito. E a gente cumpre a nossa obrigação com um coração cheio de esperança. São os projetos, os pensamentos que a gente tem, são todos positivos. O candidato Wilson Lima, do PSC, chegou a esta escola no Aleixo, na zona centro-sul de Manaus, 20 minutos depois do horário previsto. Estava acompanhado de alguns correligionários e apoiadores. Entre eles, o vice na chapa, defensor público, Carlos Almeida. E o candidato ao Senado, Luiz Castro, da Rede. Ele votou rápido e, na saída, falou das necessidades da população e da importância do voto nesta eleição. Fizemos nessa campanha o que a gente sempre vinha fazendo, caminhando, conversando com as pessoas, entendendo a dificuldade que o cidadão enfrenta no dia a dia. A decisão está nas mãos de cada cidadão de bem desse Estado. O candidato pelo PSB, Davi Almeida, morador do Morro da Liberdade, foi andando até a escola estadual Antônio Lucena, no bairro da Betânia, para votar. Ele estava acompanhado do candidato a vice, Chico Preto, da esposa, da filha e de apoiadores. Na sessão, foi rápido na votação e se mostrou confiante. Ao meu lado está o povo, Deus e o povo. Meu adversário, eu não vou me importar com qualquer um deles. Eu quero um adversário que consiga debater comigo ideias, opiniões e propostas para o Amazonas. O candidato Omar Aziz, do PSD, chegou por volta das 8h50 da manhã na escola Vicente Schettini, no bairro Aparecida, zona sul de Manaus. Foi acompanhado da esposa do prefeito de Manaus, Arthur Neto, e do candidato ao Senado, Plínio Valério. Ele teve uma pequena demora na sessão eleitoral porque teve dificuldade no reconhecimento biométrico. Em coletiva, disse não acreditar em pesquisas. Estou muito confiante. Agora, as urnas, 5 horas, vão abrir. Deus está no comando de tudo isso. E a cabeça do povo amazonense e eu, qualquer que seja o resultado, se eu for para o segundo turno, ficarei muito feliz. Caso contrário, respeitarei a vontade de Deus e do povo. A candidata Lúcia Antony, do PCdoB, chegou às 10h15 no local de votação no centro da capital. Estava acompanhada da candidata à reeleição ao Senado, Vanessa Graziottin, e do presidente estadual da sigla, Erick Bezerra. Ela esperou na fila, como todos os eleitores, e falou sobre o período de campanha. Foi um momento, assim, muito bom, porque a gente pôde entrar em contato com muita gente e pôde receber em cada abraço, em cada carinho, a certeza de que o amor vai vencer. Sidney Cabral, do PSTU, votou pela manhã na Escola Estadual Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus. Sem fila na sessão, ele entrou com sua comitiva por volta das 9h e fez críticas à justiça eleitoral do Brasil. O candidato Berg, da UGT, do PSOL, votou na zona oeste da capital por volta das 9h15 da manhã. É a primeira vez que ele está em uma disputa eleitoral. O candidato espera que o voto traga mudanças para o Amazonas e diz ter boas expectativas nesse pleito. O candidato a deputado federal pelo Partido Social Liberal, delegado Pablo, votou nesta faculdade da zona centro-oeste. Ele estava acompanhado da esposa e fez questão de aguardar na fila. Aproveitou a espera para cumprimentar eleitores em entrevista, disse que se candidatou porque discorda do atual cenário político brasileiro. A ideia realmente é que a renovação venha de maneira efetiva e clara, com seriedade e honestidade para os amazonenses. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, votou no colégio do Pedro II. Ele ficou na fila esperando o momento para votar e falou com a imprensa sobre esse pleito. O povo votando, ele sabe, é quem cobrar. Se errar, o povo vai ser duro. Se acertar, o povo vai aplaudir. O ministro da Educação, Rocieli Soares, é amazonense e também votou na manhã de hoje em uma escola da zona centro-sul de Manaus. Ele declarou seu voto para presidente em Geraldo Alckmin e para governador em Omar Aziz. Para ele, o próximo presidente precisa priorizar a educação básica. Assim como qualquer outro cidadão, eu estou especialmente esperançoso de que os nossos candidatos possam ter clareza, daqueles que ganharem, de que precisam fazer o bem para o nosso país e para o nosso estado. E o Wilson Lima, do PSC, e Amazonino Mendes, do PDT, vão para o segundo turno. Apesar de 26 pessoas terem sido presas e 35 urnas apresentarem problemas aqui no estado, a eleição foi considerada normal pela Justiça Eleitoral do Amazonas. O que mais incomodou a Justiça Eleitoral nessas eleições foi a grande quantidade de santinhos espalhados pela cidade. Materiais de campanha de 75 candidatos foram encontrados nas ruas da capital. Quem vai responder por isso é quem praticou o crime e quem está sendo beneficiado, supostamente beneficiado por esse crime. Os candidatos que tiveram esse santinho jogado nas ruas vão ser indiciados por crime ambiental e deverão arcar com os custos da limpeza pública. Eles também responderão por crimes eleitorais. Derramamento de santinhos é uma infração que tem uma dúplice repercussão. Tanto pode caracterizar propaganda irregular, passível de multa de 2 a 8 mil reais, como também pode caracterizar crime de boca de urna que consiste em realizar propaganda no dia das eleições. Em todo o estado foram presas 26 pessoas. Os casos mais graves foram de dois flagrantes feitos pela Polícia Federal. Em Quari, houve um TC por boca de urna e um outro auto-explicante flagrante por transporte de eleitores, que é proibido desde dois dias antes da eleição até o dia posterior à eleição. Durante toda a eleição, 40 urnas precisaram ser trocadas, menos de 1% dos equipamentos instalados. O TRE também divulgou o resultado das ações da justiça eleitoral antes das eleições. O tribunal aplicou R$ 460 mil em multas por propaganda irregular e ainda apurou 151 denúncias de notícias falsas, as fake news. Oficialmente, a campanha eleitoral de segundo turno começa nesta segunda-feira, mas os dois candidatos só vão poder levar suas propostas à população no rádio e na televisão a partir do próximo dia 12, sexta-feira, feriado nacional. E segundo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, este ano as urnas eleitorais não vão retornar para a capital como era de costume. Elas vão ser programadas para o segundo turno nos municípios onde já estão. Nós daqui, da nossa central de tecnologia, nós iremos habilitar os dois candidatos a governo e os dois candidatos para presidente que estão mais bem colocados para o segundo turno. Como todos sabem, a urna eletrônica não tem contato, wi-fi, nem intranet, nenhum sistema, nenhuma porta de entrada. Por isso que a urna eletrônica é inteiramente segura, muito protegida de qualquer ataque, porque, não, tendo porta não tem como a pessoa entrar. Wilson Lima, do PSC, vai fortalecer a campanha eleitoral no interior desse segundo turno. Foi o que ele disse em entrevista ontem à noite, logo depois dos resultados nas urnas. O Wilson Lima chegou à sede do Partido Social Cristão assim que mais de 90% das urnas estavam apuradas. Ao lado do candidato para o Senado, Luiz Castro, e do vice Carlos Almeida e da família, ele avaliou o primeiro turno. Eu me sinto muito honrado com o aceno que a população dá a esse projeto, a responsabilidade que ela confere a nós, sinais de que o povo, o cidadão de bem, já não aguenta mais a velha política. O cidadão não aguenta mais a corrupção. Ele preferiu não comentar sobre as estratégias de campanha para o segundo turno e nem disse o nome de quem vai buscar apoio. Nós vamos continuar ao lado do povo, ao lado do cidadão. Essa é a nossa principal parceria. Eu não tive tempo ainda para conversar com isso, ainda não conversei com ninguém sobre parceria para o segundo turno, mas eu reafirmo aqui o compromisso de continuar ao lado do cidadão de bem. Mas deixou claro que vai fortalecer a campanha no interior para apresentar as propostas de governo a quem ainda não conheceu. Essa é uma resposta do cidadão. É isso que o cidadão tem feito. Ele tem dito assim, olha, eu não aceito mais isso, eu quero um novo. E o projeto que a gente está construindo é um projeto de diálogo, é um projeto de consenso, é um projeto participativo. E acima de tudo, um projeto transparente para caminhar do lado das pessoas. E o candidato Amazonino Mendes, do PDT, também concedeu entrevista ontem à noite após o resultado das eleições. Ele disse que a partir de agora é uma nova eleição e que a luta vai começar. Amazonino chegou por volta das 8 horas da noite após o resultado da eleição juntamente com a sua vice, Rebeca Garcia. Eles foram recebidos pelos apoiadores com palmas e muita animação. Tenho a enorme satisfação de comunicar a todos que agora que a luta vai começar. Agora nós temos o dever e a obrigação para irmos para o campo das ideias, das propostas, do concreto, não da fala vazia. E é uma oportunidade de agradecer a todos aqueles que estiveram conosco nessa caminhada, que dividiram conosco cada momento, cada espaço, cada lugar. E dizer aqui, deixar o nosso recado, como o governador falou, agora é o momento de discutir as ideias, de discutir as propostas. O governador Amazonino Mendes tem muita experiência e muita ideia para colocar em prática. O candidato agora vai se preparar para o segundo turno, que vai acontecer no dia 28 de outubro. Agora você vai conferir os senadores, deputados estaduais e deputados federais eleitos nesse pleito. No Senado, Plínio Valério, do PSDB, foi eleito com mais de 830 mil votos. Eduardo Braga, do MDB, garantiu a segunda vaga e se reelegeu com pouco mais de 600 mil votos. Oito deputados federais foram eleitos. José Ricardo, do PT, foi o mais votado, seguido pelo delegado Pablo, do PSL, Atila Lins, do PP, Silas Câmara e Capitão Alberto Neto, do PRB, Marcelo Ramos, do PR, Sidney Leite, do PSD e Bosco Saraiva, do Solidariedade. Já na Assembleia Legislativa, foram 24 vagas preenchidas com os deputados estaduais. São eles, doutora Maiara, do PP, que foi a mais votada, seguida do Roberto Cidade, do PV, Dermilson Chagas, do PP, Delegado Péricles, do PSL, Ricardo Nicolau, do PSD, Berlamino Lins, do PP, Augusto Ferraz, do DEM, Wilker Barreto, do PHS, Saulo Viana, do PPS, Cabo Maciel, do PR, Josué Neto, do PSD, Joana Dark, do PR, João Luiz, do PRB, Serafim Correia, do PSB, Alessandra Campelo, do MDB, Professor Sinésio, do PT, Adjunto Afonso, do PDT, Dr. Gomes, do PRP, Fausto Júnior, do PV, Professora Terezinha Ruiz, do PSDB, Felipe Souza, do PSL, Carlinhos Bessa, do PV, Álvaro Campelo, do PP e Tiago Falcão, do Podemos. No primeiro turno, 1.957.418 eleitores aqui no Amazonas foram às urnas, sendo que 1.768.768 votos foram válidos, 39.614 foram votos em branco e 149.036 votos foram nulos. As abstenções, que são os eleitores que não foram votar, totalizou 469.693 eleitores. 50% da Assembleia Legislativa, que são os deputados estaduais, foram renovados. Antes, a ALEAM era composta apenas por uma mulher. Agora, foram eleitas mais três, totalizando quatro mulheres como deputadas estaduais. Na Câmara dos Deputados Federais, das oito vagas, apenas dois se reelegeram. Ou seja, seis candidatos vão exercer a função pela primeira vez. E daqui a pouco, às 10h40, tem um programa da comunidade, o Agora, com ela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa e vai contar todos os detalhes pra gente. Mas antes, Márcia, queria lhe parabenizar pela cobertura das eleições ontem, você, como sempre, dando show. E deu tempo de votar certinho? Como é que foi? Conta pra gente. Deu, oi, Vitor. Um ótimo dia pra você. Deu tempo direitinho, sim, de votar, porque de manhã cedo eu já fui lá na minha sessão, na minha zona eleitoral, votei junto com o meu pai, nós votamos sempre juntos, na mesma sessão, na mesma zona eleitoral. E aí a gente conseguiu votar bem cedinho pra poder chegar aqui na TV e ficar despreocupada pra seguir com as notícias de política. E a gente vai trazer outras notícias aqui no nosso programa da comunidade também, além, é claro, de todas essas informações que você acompanhou ontem, pelas nossas redes sociais, as notícias que o Vitor Gouveia tá trazendo no nosso Boletim em Tempo, a gente também vai trazer as ocorrências policiais. E olha, uma barbaridade. Uma criança de 4 anos presenciou lá no Tarumã, na zona oeste da cidade, a tentativa de assassinato do pai e o assassinato da mãe. Mandidos entraram na casa da família, atiraram 4 vezes contra a mulher que morreu na hora e contra o homem que levou 10 tiros, recebeu atendimento. E a gente vai atualizar o estado de saúde, porque até então ele ainda estava recebendo atendimento, estado gravíssimo nos hospitais da cidade. E a gente vai trazer as informações com detalhes no programa da comunidade. No centro da cidade, um homem foi encontrado com uma estocada de um espeto de churrasco no coração, jogado no chão, a polícia encontrou, pessoas encontraram, chamaram a polícia e a polícia ainda não divulgou a identificação desse homem. Mais um destaque, infelizmente, de polícia que a gente vai trazer no decorrer do programa. E sábado agora, porque não para, a gente teve as eleições no fim de semana e sábado que vem tem diversão para a criançada. Vai ter o nosso Agora é Festa, o Agora Kids, e você manda suas fotos, seus vídeos pelo nosso WhatsApp. Fica ligado. E tem também hoje, o Na Minha Casa Agora, que vai ser lá na Nossa Senhora de Fátima, com o Emerson Santos. Vai lá acompanhar o dia depois da eleição, conversar com as pessoas, ver as informações, tudo isso e muito mais a partir das 10h40 no nosso programa da comunidade. Eu espero você. Vitor, parabéns também, viu, por estar aqui até o final. Estava até as 8h, quase 9h da noite aqui acompanhando tudo. Parabéns a toda a equipe. Ontem eu falei nas redes sociais e todo mundo, reitero, os parabéns para todo mundo que ficou aqui acompanhando as eleições e trazendo as notícias para a gente. Viu, Vitor? Isso é verdade. A equipe aqui da Em Tempo deu show ontem nas eleições. Obrigado, viu, Márcia? Nada. E o Boletim Em Tempo desta segunda-feira termina aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, na página da Em Tempo no Facebook e também no YouTube. Um ótimo início de semana para você. E a gente se encontra amanhã. Até lá. E a gente se encontra amanhã. 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 E a gente se encontra amanhã.